E aí galera do Pomar e Plantas ADR Aqui é o Adriano Hoje o vídeo vai ser sobre enraizador natural Eu vou ensinar vocês a como fazer o melhor enraizador natural que existe Antes da gente começar o vídeo com as explicações Desce o dedo no vermelhinho aí Se inscreva no nosso canal Deixa seu like e venha comigo Então vamos lá pessoal Vamos aprender a fazer o melhor enraizador natural que existe Vocês vão bater no liquidificador Vai colocar um litro de água e vai usar esses ingredientes aqui Chuchu, um pedaço desse tamanho aqui Batata doce, um pedaço desse tamanho aqui também Aqui temos amendoim Vocês vão colocar um dedo de amendoim num copo desses americano E aqui temos a água de arroz Todos esses ingredientes pessoal são riquíssimos em tiamina e vitaminas do complexo B Vocês vão colocar um litro de água e vai colocar tudo ali dentro para bater A tiamina pessoal e o complexo B são os responsáveis pelo enraizamento de estacas e galhos É o enraizador natural desses ingredientes que vai fazer os seus galhos enraizar Depois de colocar é só bater Deixa eu bater pessoal por 4 minutos Complementando, agora eu vou falar todos os nutrientes que tem cada um desses que eu coloquei no liquidificador O amendoim é riquíssimo em tiamina, ferro, cálcio, manganês, molibdênio, fósforo, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B A água de arroz é rica em amido e vitaminas do complexo B O chuchu é rico em tiamina, fósforo, magnésio, zinco, ferro e vitaminas do complexo B E a batata doce é rica em tiamina, potássio, magnésio, cálcio, ferro e vitaminas do complexo B Então pessoal, além de ser um excelente enraizador, o melhor enraizador natural que existe Ainda vai ser como for um adubo para ajudar ainda mais as suas estacas Pronto, depois de bater por 4 minutos é só coar Vocês arrumam a peneirinha aí e coam esse excelente, o melhor enraizador natural que existe Pronto, depois de coar é só utilizar nas suas estacas e nos seus galhos Agora eu vou ensinar vocês a como utilizar esse enraizador Vocês vão colocar num potinho um pouco de enraizador igual eu fiz aqui E vai pegar os seus galhos, as suas estacas de qualquer galho aí ou frutifra que você for fazer Ou rosas, essas daqui é mini rosa pessoal Essas estacas aqui é de mini rosa Aí vocês colocam dentro desse enraizador de molho por 20 minutos Deixe de molho, desse jeito aqui por 20 minutos Depois de 20 minutos o que vocês vão fazer? Aí é só vocês plantar, vocês arrumam aí o seu vasinho com o seu substrato E plante, igual eu estou fazendo aqui E pessoal, depois de 15 dias que vocês plantar as suas estacas Vocês podem regar com esse mesmo enraizador Porque vai estar começando a formar as raízes, principalmente aqui na mini rosa Aí vocês podem estar regando com o enraizador Para fortalecer ainda mais as raízes E esse enraizador pode guardar na geladeira por 20 dias Depois de 20 dias começa a perder a sua eficácia Aí faz igual eu fiz aqui Joga depois de, na hora que plantar Joga e depois de 15 dias pode estar regando também novamente Deixe essas estacas em um local onde pega sol somente de manhãzinha Até lá pelas 9 horas da manhã Aí depois de uns 20 dias Vocês podem estar colocando em um local meia sombra E depois que passar uns 35 dias Aí vocês podem colocá-las no lugar definitivo Onde vai ficar o seu vaso Onde ela possa receber o sol necessário que ela precisa Regue esses galhos uma vez por dia De preferência à tarde Agora eu vou mostrar para vocês o resultado dessas outras mini rosas Que eu tenho aqui Olha para vocês verem Aqui tem 4 mini rosas 4 galhos de estaquia plantada em um vasinho Olha como está linda e florida Olha para vocês verem Um vasinho desse tamanho pode plantar umas 4 Se vocês quiserem plantar 2 Pode também Aqui eu prefiro plantar 4 Em cada vasinho desse tamanho Agora eu vou tirar aqui do vaso Para eu poder estar retirando o torrão aqui Para mostrar para vocês as raízes dessas estacas Vou tirar aqui um galinho Uma muda dessa né Para poder mostrar para vocês as raízes Como que ficou completamente enraizada Olha aqui para vocês verem Já está dando para vocês verem Que tem bastante raiz Eu vou lavar para vocês verem melhor Olha aí pessoal Olha só quantas raízes que deu Está completamente enraizada Essa muda minha aqui tem 4 meses Então por isso que ela ficou bonita desse jeito Mas com Às vezes com um pouco mais de 2 meses e meio A sua mini rosa já fica totalmente linda Olha para vocês verem pessoal Completamente enraizada Olha só como que é bom Esse enraizador natural O melhor enraizador natural Que existe Olha só que coisa linda pessoal Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Desce o dedo no vermelhinho aí Se inscreva no nosso canal Deixa seu like E muito obrigado Abraço